O planejamento sucessório é bastante interessante e recomendável em razão de alguns motivos fiscais e sucessórios. Os principais do patrimônio da família é a possibilidade de manter esse patrimônio o máximo possível dentro da família. Vale dizer, se os herdeiros amanhã recebam a sua herança e venham a se divorciar ou mesmo em caso de falecimento dos herdeiros, dependendo da forma como o planejamento é elaborado e executado, os bens não vão aos cônjuges, aos herdeiros, etc. Eles voltam para o patrimônio da família e depois serão novamente divididos da forma mais conveniente. Então, a proteção patrimonial é bastante interessante quando executado um planejamento sucessório. E do ponto de vista fiscal, tributário, nós costumamos dizer que há uma economia de pelo menos metade, 50% dos impostos devidos num processo de inventário, quando se soma os impostos, custos judiciais, honorários advocatícios, isso gira no mínimo em torno de 10% do valor envolvido num processo judicial. Já no planejamento sucessório, isso cai mais ou menos pela metade. E, além disso, há a grande vantagem de os herdeiros já terem os seus bens partilhados em vida, o que vai evitar brigas futuras, e os herdeiros não têm impostos futuros a pagar, não há a necessidade de se elaborar um processo de inventário, porque tudo já foi partilhado em vida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti